Nós aqui gravando mais um programa do Boteco A Voz do Verão. Hoje em São Vicente. Olha, agora tem a pergunta da Tati, que é uma pergunta engraçada. Ela quer saber qual o momento mais ridículo em um rala e rola e o mais surpreendente. Olha, eu tenho uma história. Eu não vou falar se foi comigo, se foi com amigos, se foi com quem, mas aconteceu. Muito bem que a gente, quando vai chegando depois dos 25, os telos vão branqueando, né? Eu estou, 25 eu estou brincando, é exagero, mas enfim. Quando os telos começam a branquear, branqueia tudo, é cabelo, é pelos fulbianos, enfim. Aí, nessa história é o seguinte, vamos tingir os pelos fulbianos também, né? E assim, a figura não saca qual é o lance, né? Se você já está com o cabelo branco. Então, aí a figura não saca qual é o lance. Mas enfim, é uma questão de vaidade, cada um faz o que quer. Bom, aí está lá o pelo tingido, da cor do cabelo, ruivo. Ah, está ali no rala e rola, com a pessoa, e a pessoa tinha barba, grisalha. Acontece que vai, né? Aquela coisa, veja de cima para baixo, de baixo para cima, aquela coisa e tal. E aquele rala e rola, aquela coisa gostosa, tá, tá, tá. Quando acaba, olha para a figura, a barba, que era branca, ficou ruim. Porque desbotou. Eu não sei que porra de tinta que era. Tinta vagabunda. Vagabunda. Mas isso também faz tempo, né? Quer dizer, não era igual hoje. E aí, para falar, para a figura falar, a sua barba está ruim, mano. E a cara, eu não me lembro bem qual foi o fim da história, mas foi uma cena hilária. Entendeu? O cara, com certeza, tomou banho, lavou, mas ficou difícil. Comi cor de rosa, entendeu? Porque foi saindo aqui. Então, um aviso para as moçoilas. Não tirjam os pelos cubianos com tinta vagabunda. Só com tinta boa. Ô, rena. Agora todos os meninos andam barbados? Pois é. Então, agora está assim. Agora, era a cena ridícula e a outra mais surpreendente, qual foi a sua mais surpreendente? Olha, o ridículo e o surpreendente... É ali. Está ali. E não rala e rola. É possível acontecer. Sempre. Porque também está ali. Está ali. É que o surpreendente é bom, porque às vezes você olha para o ser e fala assim, isso daí não vai rolar. Agora que a gente já está mais velha, a gente saca as pegadas, né? Meio que a gente sabe olhar a cara, a pegada e tal. Mas quando a gente é mais jovem, você vai no impulso, né? Vai no tesão mesmo, aquela coisa. Pega, segura e agarra. E tem horas, você acha que o cara... Esse daí não... O cara, a cara, olha, mulher. Você fala, isso daí não vai rolar, não é bom. Você chega lá, é maravilhoso. É aquele... Você fala, ó, me leva para a janela para dizer como eu sou feliz. É assim, entendeu? Então, essa coisa do surpreendente, é isso. Você se surpreende porque você acha que a pessoa nada a ver e tudo a ver. Agora eu posso falar do meu... Pode, deve. Você para ou eu entro. Você sabe como é que eu sou. Fala. Ó, seguinte. Rolou num velório. Nossa, que coisa nos estados. O rola... Rolou num velório. E acontece que... Tinha uma sala vazia ao lado. Estava ocupada por um defunto. E fomos para aquela sala. Né? Estava aquela... Aquela mesa de pôr cachão em cima. De pôr cachão. Foi lá mesmo que rolou. Lá. Então, nada mais. Foi bom. Ótimo. Olha lá. Surpreendente. Inusitado também, né? É, os outros... É. Os outros presentes ao velório ficaram assim pensando... Será que os dois viram? É. Entraram numa sala e não voltam lá. Causou assim um espanto. O defunto era animado quando vivo? Não, eu estou perguntando porque se ele era do animado, ele deve ter gostado. Ah, né? Com certeza ela gostou. Na verdade, foi uma homenagem à vida. Com certeza. Não foi uma bandeira meio pau, não. Com certeza. Não. Foi em riste. É isso. Por isso que vocês falam. Por que a gente ri tanto? É porque tem história, viu gente? Não podemos dizer que tivemos uma vida monótona. Ou que temos, né? Não temos. É isso. Curtam a vida de todo jeito. Apareceu a oportunidade? Vai. Vai tentando e rolando por aí. Meu ex-marido que falava. Deus dá várias oportunidades. Nunca diz quando é a última. Vai embora. Aproveitem a vida, o verão, tudo. Tchim, tchim com água de coco agora, tá? Beijo.